O próximo curso a ser sorteado Técnico Concomitante em Segurança do Trabalho Noturno do Campus Colatina Curso Técnico Concomitante em Segurança do Trabalho Noturno Campus Colatina O sistema já reconheceu todos os candidatos inscritos, 171 Vamos realizar o sorteio Sorteio realizado Vou passar até o final da tela Sorteio realizado Pronto, chegamos ao final da lista As informações estão aqui Vamos proceder com o próximo curso a ser sorteado